Fala aí rapaziada, Dark na área, começando mais um vídeo aqui no meu canal. O treino de hoje vai ser um treinão de peitoral, peito e tríceps, junto com o mano Vitor Leal. Só pra deixar bem claro, aí não é a branca não, viu? O famoso rapé, mano. É isso. É bom, mano. Isso é maravilhoso. Aqui é pra aquecer, rapaziada. É isso aí, rapaziada. O treino de hoje é que vai ser um treino mais basicão, mano. Porque a gente, a gente no outro treino lá, foi muita intensidade. Senti a semana toda e acabou me atrasando. Vamos iniciar aqui com três séries. Pode fazer dez, eu vou fazer vinte. O tempo, o tempo de eu fazer. Comeixou a passar um pouco o pano aqui. O tempo de eu fazer, é o tempo do seu descanso. O que é isso aí? Três séries de vinte. E pra ele, pra ele, pra ele. O tempo que ele faz, então meu descanso. Tá certo aí. Próximo que eu tô falando. É interessante aqui, mano, que você treinar com o seu parceiro, você vai evitar procrastinar. Ok, já terminou sem muito descanso. Aí você já bota uma regra. Pra aumentar a resistência aqui. Essa chavinha aí. Sempre eu faço uma repetição a mais, duas, três, é sempre bom. Eu tenho mais. Tá mais forte, hein? Mas isso só durou bastante, tá vendo? Sete novinha pra dois, moleque. Pra um, moleque. Pra mim. Pra mim, né? É. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é muito foda, meu Deusinho aí, você tá louco, malado. Isso aí rapaziada, descansar aqui dois minutinhos para a gente voltar, a 0x né, é porque, ó, por exemplo, a 1x eu tenho que ficar mais afastado, entendeu, para ficar de perto e mostrar tudo, todo mundo, aí tem que ser na 0x. É isso aí família, primeiro exercício aí já foi, basicão aí para peitoral, tipo circuito, estilo circuito, pega a visão, não sei se tá dando para ver aí, nós estamos indo para dar uma suada já. Próximo exercício aqui a gente vai fazer a flexão inclinada da peitoral superior. A mesma esquema, vou fazer 15, pode fazer 7 flexões, tá ligado? Não sei não, acho que não. Cadê o lado Pedro? Setem-se, tá ligado. Tá louco, tá mostrando Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Isso aí, My Family, só três séries, tô até bufando Ixi Sempre acabo fazendo uma, duas repetições a mais Sempre bom Pela repetição, o que você faz a mais É aquela que faz a diferença Você já tá na fadiga Não que eu estivesse na fadiga Porque ali dá pra fazer mais Aquele outro trem lá de esposa Batendo calma, pega demais Senti o peito a semana toda Por isso que eu não gosto de fazer treino Eu não gosto de fazer treino avançado E tu fez normal, pô Mas é bom pra resistência Esse trem tá já fazendo aqui Ainda foi três Três séries Agora a gente vai fazer aqui Três séries aqui Vou fazer três séries de vinte Ele vai fazer três séries de dez Inclinada Trabalhando o peitoral superior Agora inferior Só que aqui na pegada mais aberta Aqui pra pegar mais o peitoral como um todo Mais aberta O maior foco aqui é peito inferior Eu tenho que treinar Mais superior, pô Inferior Inferior Boa, pô Pensei que era o corpo no geral Tipo perna O bicho ia falar Tem que treinar só em cima E embaixo Nada Meu peitoral cresceu muito Aqui embaixo E aqui em cima não Quanto mais aberto Melhor é, amiga Aqui tem que ser aberto Não questiono nada Só faço Você não tem que questionar O que você vai fazer não Só faço Não tô questionando, velho É só uma dúvida minha Calma, calabrese É só pra compreender o que o cara vai fazer É só pra entender Por que que vai pular da ponte, né Mas se o cara vai pular, vai Ele tava falando Que tem que fazer Ah, não tenho que treinar Peitoral superior Tô peitoral Inferior, na real Não tá bom Tô peitoral inferior E aqui a gente faz O treino completo, pô Como é que a gente vai trabalhar Só a parte superior Mas eu tenho que dar mais ênfase No superior, pô Sim No caso Aqui, ó Deixa eu ver, tira isso Saca, Chico Tá vendo? Tá dando pra ver, não? O peito superior não é ruim Porque tá no pump, pô Olha lá, bem aberto Então E aí tá pegando Tá pegando o peitoral Por infir Aí Tá morto Tá morto, rapaz Segunda série Segunda série já tá morto, cara Opa Você apareceu, né? Vou, pô Mas aí Fala, balde Finalizei a minha aqui A gente vai finalizar a dele Aqui já foi Trabalhando o peitoral por completo O próximo exercício aí vai ser pra tríceps Já deu até um popzinho Por causa da selecção Não, mostra de novo aí Mostra de novo Caralho, é uma ferradura de cavalo Essa porra Aí, ó Não, Miguel Você tem que explicar Como é que você ficou assim em casa Treinando em casa Foco Ódio Determinação Trabalho duro É isso Foco e menos ansiedade Já viu o vídeo desse cara? Aqui, rapaziada Pra tríceps A gente vai fazer Três serezinhas aqui de 15 O famoso tríceps banco aqui Três serezinhas aqui de 15 Estica Estica Mais A T Tocalo Assim? É E tem que estender a tua final Vai Desce 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 mais Desce mais Estica Vamos fazer execução aqui Estica Estica Está no final, hein Agora Quantas? Acho que foi nem de sete Não foi Está fácil, velho O treino de hoje está Treino forte Está tranquilo, né? Não fez, ó Só contou cinco Sete na real As últimas aí Foi aqui, ó No ponto Aqui, ó Ó Dois Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Doze Doze Três Dois 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 Tem que estender até o final Pra faltar um Seis Seis Estender Desce Dez Dez Estica até o final Pega um Tá lindo? Esse aqui não Vou botar Ficado É normal Sente Abre Dez 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 E aí E aí E aí E aí Atenção O que é rapaziada, para finalizar aqui, só o último exercício aqui, a gente vai fazer dips, fazer o máximo de dips só para finalizar. Vamos lá. você tá louco você vai, você vai você é louco isso aí rapaziada treinozinhos de peito e tríceps aí chama, maravilhão brabo isso aí rapaziada, fideliza like, comentário aí, tamo junto é nóis, até o próximo vídeo